Pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo daqui, gente, almôndega de frango. É o que vai pra marmitinha de amanhã. Marmitex de amanhã. Olha, tô com os pedaços de peito já cortado, tô batendo no liquidificador mesmo, porque eu não tenho processador. Olha, você processa aqui mesmo e fica essa carne de peito de frango moída. Agora vamos temperar. Vou usar pimenta do reino, molho inglês, aqui é alho com limão, uma pastinha de alho com limão. Vou usar um ovo e farinha de trigo pra dar a liga. É como o tempero do almôndega passada que eu fiz. Que já estão erros, já vou começar a fritar. Eu tô com fogão industrial que meus amigos vizinhos aqui me emprestaram, gente. Tá sendo ótimo, bem rápido. Aqui é a cenoura de glaciada, que eu tenho uma receitinha dela aí no canal também. E vou... Agora tô finalizando com cebolinha. Muito gostoso de ter feito aqui. Gente, e assim ficou nossa marmitinha do dia. Arroz, feijão, cenourinha glaciada com almôndega de frango, saladinha de... Salada de beterraba, né? Com tomate, cebola. E essa aqui é a nossa marmitinha, gente. É o nosso um minutinho de marmitex aí com dicas e receitinhas pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e obrigado. Obrigado. Um beijo, fiquem com dicas e receitinhas pra vocês.